É um prazer muito grande pra gente estar aqui, hoje que é um dia muito especial, é dia 19 de abril e como já é uma tradição aqui em Brasília, a Eva sempre faz essa comemoração aqui e eu acho que eu acredito que já deve ser o quinto ano que rola essa mistura da vibe da tribo Funior dos índios lá de Pernambuco, com a vibe da galera do Cerrado, que é a gente do Raon Nobeco do Raon Nobeco